Confesso que tomei um susto quando esse PLC número 4 chegou a essa casa, a vereadora Tainá. Porque veja bem, qual é a situação dos servidores municipais hoje? Os salários estão congelados desde fevereiro de 2019. Todo mundo sabe aqui das minhas críticas, quando o secretário Pedro Paulo veio, uma lei complementar, a lei complementar 173, que tratava de ajuda da União a estados e municípios para enfrentar a pandemia, o então deputado Pedro Paulo, que era o relator, congelou os salários dos servidores públicos. Eu fiz as contas, senhor presidente, de fevereiro de 2019 até agora, e fazendo a expectativa de inflação até o final do ano, sabe quantos servidores estão perdendo? 17,35%. Se você bota os 3% da alíquota, vai para mais de 20%. Então esse PLC chega aqui, pessoal, e caiu com uma bomba. Porque o que dizia o que dizia o PLC? Primeiro, a possibilidade de congelamento de salários por mais tempo. Imagina, depois de 2021, com todas essas perdas, congelar mais salário. Depois, congelamento da contagem de tempo para triâneos. Também previa esse projeto. E eles criaram um gatilho. Era um gatilho automático, pessoal. Se fosse aprovado o PLC como chegou, tinha um gatilho automático que ia reduzir benefícios dos servidores, do município, automaticamente, sem passar pela Câmara, se não fosse igual ao regime jurídico único. Eu dou o exemplo do triâneo. Servidores da União não têm triâneo. Se esse projeto fosse aprovado como veio, acabava o triâneo no município. Esse projeto como veio, vereadora Tainá, dava poderes à Prefeitura, sem passar pela Câmara Municipal, de privatizar as empresas municipais. Esse projeto como veio, dava poderes à Prefeitura, por decreto, sem passar pela Câmara Municipal, de fazer uma reforma da Previdência. Eu, em determinado momento, olhei para o presidente Caiado e disse, vice-presidente, nessa Câmara Municipal, já houve um vereador, vereador Carlos Lacerda, que renunciou o mandato porque essa Câmara Municipal abriu mão de suas prerrogativas. E a verdade era essa. Se esse projeto fosse aprovado como veio, podia fechar isso aqui, pessoal. Essa Câmara Municipal só ia se vir para dar nome à praça e nome às ruas. É por isso que eu chego aqui no dia de hoje, ressaltando que o nosso voto é um voto contrário por todos os motivos que eu expressei aqui. Para dizer o seguinte, hoje, para mim, é um dia de vitória dessa casa. É um dia de vitória do Poder Legislativo e é um dia de vitória dos servidores públicos municipais. Eu sou o líder da bancada do PT, onde tem essa combativa vereadora Tainá, o vereador Reimão e o Taciso ali do PSOL. Pessoal, foram muitas reuniões. Eu, quando agradeço ao presidente Carlos Caiado, é porque, primeiro, a gente tirou a possibilidade de congelamento de salários. Depois, nós tiramos a possibilidade de congelamento de tempo para a contagem dos triênios. Depois, pessoal, dos triênios. Depois, a gente tirou esse gatilho automático que, se fosse aprovado, amanhã a Prefeitura podia reduzir benefícios e vantagens dos servidores municipais. Agora, se eles quiserem, tem que apresentar um projeto para a Câmara. É uma vitória parcial, mas é uma vitória importante. Nós tiramos o gatilho que dava poder a eles de privatizar sem passar pela Câmara. Vitória parcial. Se eles quiserem apresentar um projeto, nós vamos estar aqui para lutar contra. Tiramos a questão da reforma da Previdência. E, no dia de hoje, tivemos uma batalha muito dura, pessoal. porque tinha um inciso aqui, vereador Márcio Santos, vereador Hugo, que era aqui no artigo 22, inciso 2, que vedava a criação de cargo, emprego, função ou estrutura da carreira que implique aumento de despesas. São os servidores que ganham menos, são os secretários escolares, os agentes de educação infantil, os agentes de apoio à educação especial, os agentes administrativos, Jorge Felipe. Se esse projeto passasse hoje aqui, infelizmente estaria proibido a criação de planos de carreira. Foi uma luta. Projeto está perfeito? Não, não está. Nós vamos votar contra o mérito? Eu expliquei aqui as posições, mas hoje, presidente Caiado, eu tenho orgulho de estar fazendo parte dessa Câmara Municipal, eu parabenizo o senhor e parabenizo os servidores que conquistaram hoje uma grande vitória.